. Oi, garoto. Não, garoto não. Pasquale, vai. Eu não posso fazer nada se seu pai e sua mãe te deram esse nome escroto. Olha aqui. Tô procurando aquela garota da sainha curtinha. Sabe quem é? Agora você deu uma complicada, porque todo mundo nessa feição usa sainha curtinha, inclusive Ferdinando. E você, você sabe que esse seu avental aí tá meio midi, mas também tá parecendo uma sainha, tá fotografando sainha. Não, pô, é meu uniforme de trabalho. Trabalho. Você trabalha, você é cozinheiro, né? Não. Coisa de viadinho isso, né? Não. Pizzaiolo. É, pizzaiolo é viadinho em italiano, não sabia? Ai, gente, cadê essa garota? Eu quero falar com essa garota. Cadê essa garota? Essa Gabi, ela mora aqui do lado, aqui nesse linde. Consegue ser pior que aqui, tá? É a Gabi? A Gabi tá no quarto ali, ó. Ah, é? Ela acabou de entrar lá. Então, esse braulinho é um sinal que eu tive uma ideia. É? Que ideia é? Você sendo uma senhora, assim, que tem uma grande sabedoria... Você tá me chamando de velha, seu viadinho? Não! É só vilã, hein? Não, para, eu tô falando que você tem... Da sua imensa sabedoria mesmo de vida, uma pessoa sábia, entendeu? Você podia me ajudar como uma cristã. Sabe quem é muito bom nisso? Quem? Outra pessoa, dá licença. Não, pera. Por favor. Eu... Elsa. É Elsa? Elsa do Frozen. Eu sou Elsa. Tá, Elsa. Elsa. Tá? Elsa, let it go. Let it go. Let it go.